Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Eu estou aqui fazendo o nosso trabalho de hoje, porque eu estou aqui fazendo a localização, mas sempre me conheço a gente, com aquela entrevista que está aqui no lugar, que é a essa área de Saplesse, que hoje temos que fazer um trabalho de ter noção. Agora, eu estou aqui com o projeto, agora, a gente, a gente, com a área de Saplesse, com a área de Saplesse, O que é o que é o que é? E esse encontro no nosso canal. E esse é o nosso canal. Esse é o nosso canal. É o nosso canal. Agora, agora, vamos começar a chamar de projeto. Agora, o que nós vamos fazer, o nosso canal é muito importante. O nosso canal é um grande, muito obrigado. com a gente que está com a gente que vai fazer uma nossa produção de frumanos e a gente vai ter um milho de dinheiro para fazer uma produção de frumanos A gente tem que fazer com esse processo de trabalho ou a gente vai ter uma cria de casa e a gente vai ter um serviço para fazer isso para que elas possam ter um processo de frumanos a primeira parte do nosso trabalho no meu nome, porque ele tem que ser um trabalho porque ele tem que ser um trabalho que quando ele está no meu nome, ele tem que ser um trabalho para você ter o trabalho de estar em casa, então então vai para o meu nome do nosso trabalho para fazer o processo de do nosso trabalho Em que é isso em está na sua prova de hoje, quando você começa aasta da 2004, a segunda parte, se chama de 360,000 para verificar o 宣ir da cidade. O centro da cidade é 65,000 para verificar o que é, o centro da cidade é 52,000 para verificar o centro da cidade. Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer é que eu quero dizer e o que eles estão no Brasil. Eles estão no Brasil, mas o que eles estão no Brasil no Brasil, tem 11 mil reais. Então, nós estamos em relação a a questão que é o momento que o governo não está no Brasil, não está no Brasil, mas o que eles estão no Brasil com a guerra, porque o Brasil não está no Brasil, Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal. O que é que o Brasil não é muito importante? É que o Brasil não pode ir às vezes. O Brasil não é muito importante. Não é muito importante. Obrigado.